Música Aí chamou a atenção a forma como o Edu Bracena deixou o campo, caminhando lentamente Como se o Santos estivesse vencendo o jogo, insatisfeito com a mudança também Vem Roberto Carlos, o cruzamento é bom, Paulinho de cabeça Gol do Corinthians, é de Paulinho aos 40 do segundo tempo Alessandro consertou ali, quebrou o galho do Paulinho Alessandro vai bem, vai bem ali pelo meio O Elias deu corte, Gabriel, gol! Paulinho para o Corinthians Apareceu para o Jorginho, a bola chega nele Bruno César ganhando o primeiro, Bruno César se aproxima com o pé esquerdo Um gol para o Paulinho para fazer o gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Paulinho, número 15 Alessandro cruzamento, olha a chance do gol! O gol! Paulinho do Corinthians! Mais uma vez insiste o Corinthians, vai alugando o campo defensivo da portuguesa Roberto Carlos, lançamento Bruno César, Ronaldo está impedido, Bruno César, rolou para trás, o gol vai para a salva do Corinthians! Gol! Gol do Corinthians! Paulinho! Número 7! Carlos Martins, vem a bola pelo alto, toque de cabeça! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! É dele! É de Paulinho! Tocou por dentro, Lee Edson, Paulinho, faz o corte, tira o Renatinho da jogada, puxou para o pé direito, cabe o tiro, vem a batida, vai o desvio! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Paulinho! Ele soltou a bomba! Arremesso para o Danilo, escapou na linha de fundo, cruzamento é bom para o Lee Edson, tirou o Lucas Mendes, voltou o Paulinho, tentou a tabela, recebeu, bateu no campo! Gol! Gol do Corinthians! É dele! É de Paulinho! O Eldinho, o William, Lee Edson, Danilo, são opções, ele tocou no Danilo, Danilo tentou a devolução para o Paulinho, clareou, levou para o pé direito, bateu no cantinho! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Paulinho número 8! Eu canto, bato, bateu em carroco! Eu canto, bateu em burra e vamos, 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 gente! Cruzamento do Alessandro. Louco de alegria o torcedor corintiano. Mais do que apreensivo o torcedor do Botafogo a essa altura do jogo. Olha o contra-ataque. Posição do Edilson é normal. Invadiu uma área. Vai bater para o gol. Vai cruzar. Bateu para o gol. Jefferson no rebote. Gol! Paulinho do Corinthians! Para garantir a vitória, para garantir a invencibilidade, para manter a liderança, para ficar com a sequência de 10 jogos sem derrota, 9 vitórias, a sétima seguida. Ali o melhor posicionamento. Deneca fica preocupado. Arbitragem atualiza. Alex com o pé esquerdo do foguete. O Deneca bate para o Paulinho! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Alboninho! Número 8! Número 8! Jorge Henrique! Danilo faz ali a parede. Um golão para o Paulinho! Pé direita! Arrisca para o gol! 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 Do Corinthians! Gol do Corinthians! Paulinho! Número 8! Tá belinha feita! Danilo faz a função de pivô! Sentiu o toque errado do Jorge Henrique, mas chegou no Paulinho, foi para dentro, dá-lhe a batida! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Paulinho! Chegada do Corinthians, boa bola para o Alex, dominou, invadiu, estava dentro na área, tentou o drible, passou a bola entre as pernas do adversário, Paulinho bateu! Gol do Corinthians! Deu uma patinada ali o Heracles, o lateral do Atlético, bola para a área, de Edson, domina, arruma, vai bater, bateu! Gol! Gol! Gol do Corinthians, Paulinho! Com dois minutos de jogo, o Corinthians faz 1 a 0 no Atlético para a Daés! Bem o Danilo, outro cruzamento, o Paulinho tá na área, não conseguiu cabecear pro gol, o Gilcinho aproveita! Olha o Corinthians tentando crescer no jogo, chance do Paulinho! Gol! O Paulinho do Corinthians! E um belo gol do Paulinho, o Paulinho se soltou, o Paulinho foi à frente, teve a chance na cabeçada, ficou melhor assim pra ele, né? Um vôleio bonito no cruzamento do Gilcinho! A lei é o Douglas, o Elton na área, o cruzamento veio, o Elton de cabeça, bola na trave, voltou ainda! Vai sobrar, gol do Corinthians! Dessa vez o Jorge Henrique vai jogar a bola pra dentro da área. Ficou vivo ainda! Marcação do Corinthians é intensa, sem refresco, era o Liedson que tava ali, fez a jogada, tabelou com o Paulinho, lindo lance, Paulinho pra Liedson, Liedson pra Paulinho! De Paulinho pro gol! Paulinho do Corinthians! Pro torcedor comemorar muito, porque o Liedson foi ao campo de defesa ajudar na marcação, retomar a posse de bola, uma belíssima tabela, Paulinho Liedson, Liedson Paulinho, Paulinho Liedson! E o artilheiro foi ao fundo pra oferecer ao companheiro a chance, e Paulinho não teve trabalho nenhum e mandou pro fundo do gol! Paulinho, camisa 8! Lá vem ele, ó, já chamou, né? Já são mais de 19 minutos, Liedson daqui a pouco no Corinthians! Chicão bate a foto lá dentro, olha o toque de cabeça! Pro gol! Paulinho! Do Corinthians! Bola parada, passe do Chicão, Paulinho sempre muito bem na área, se movimenta, acha o lugar dele, desvia pro fundo do gol! Tem mais uma cobrança de escanteio, o time do Corinthians! 42 e meio, bola pra área, cabeçada pro gol! Gol! Paulinho, Paulinho, do Corinthians! Uma cobrança de escanteio! Poderia ser de um vacilo, de uma movimentação, de uma bola parada! Paulinho testa, Fernando Prostestica! Não dá pra chegar! Gol lá pro fundo do gol! Paulinho, camisa 8! O Corinthians abre o placar! Dizeram que perdeu uma posição, tá perdendo uma posição, né? Para o Internacional, olha o chute! Gol! Paulinho, para o Corinthians! Gira o corpo, chega na linha de fundo e bate! Olha a sobra! Gol! Paulinho, empata a partida no Pacaemão! Dominou Danilo! O novo bola para o esquerdo do Corinthians no jogo é Jorge Henrique! Dominou, cruzamento pra área! Olha a chance do gol! Gol! Paulinho, Paulinho, do Corinthians! João Vitor! Danilo tocou na bola, não ficou pro Romarinho, aí veio o Corinthians! E pé direito, o levantamento do Douglas! O toque de cabeça do Paulinho! Gol! Paulinho, faz o segundo do Corinthians aqui no Pacaembu! Douglas! Alessandro vai puxando, tem o Romarinho por aqui, tocou na frente pro Danilo, voltou pro Alessandro! Paulinho! Gol! Paulinho para o Corinthians! Que jogada envolvente agora do time do Corinthians! Toque pra lá, toque pra cá, e a bola ficou pro Paulinho! Márcio! Paulinho! Quatro gols no campeonato, tem o Márcio! Jorge Henrique cortou, arrumou, rolou pro Paulinho, engatilhou a bola, desviou! Gol! Outra bola desviada, que acaba complicando a vida do goleiro, hein? Paulinho bateu forte, vamos ver, ó! E aí o Douglas! Empatamento do Douglas! Toque do Paulinho! Gol! É o quinto do Corinthians! Paulinho, capitão corintiano! Danilo protege, lindo lance de calcanhar pro Emerson! Arranca em velocidade! Deixou o Paulo Vítor pra trás, tocou no Guerreiro, devolveu no Emerson, fez o corte e vai pintar um golaço! Paulinho! Gol! Gol! Do Corinthians! Paulinho! Um golaço no Corinthians em toda a sua construção! Romarinho! Olha que boa bola pro gol! Gool! Gool! Paulinho! Paulinho empata o jogo no Pacaembu! Paulinho tomou o cartão amarelo agora há pouco, o Corinthians tem a cobrança de falta pro Arce ficou, só no tumulto! Cobrança pra área, Guerreiro ajeita o toque de cabeça! Um gool! Gool! Paulinho! Gool do Corinthians! E vai lá pra dentro da área, Romarinho na cobrança da falta! Agora o Gil tá lá também, Danilo, sobrou a bala pro Paulinho! Gool! Paulinho! Gool do Corinthians! Começa o time do Corinthians com o Alexandre Pato, vai buscar o jogo! Bola na direita pro Emerson, em cima dele o Clemente Rodrigues, o Edenilson já chegou, o Emerson cruzou! Cabeçada do Paulinho! Pro gol! Paulinho, gol do Corinthians! Pra estremecer o Pacaembu! O Corinthians vem inteiro pra grande área do Botafogo. Douglas levantou, olha a casquinha! Pro gol! Do Paulinho! O Brasil é de Pato! Vamos lá! Vamos lá!